paz e graça para você ligado nessa emissora começamos agora o seu programa de reflexão entrevistas e debates de todas as noites o vejam só hoje conversa sobre um trecho do evangelho de mateus que pra mim pelo menos é muito misterioso lá pelas tantas o senhor jesus reunido com seus discípulos ensinou que aquilo que nós seguidores dele ligarmos na terra será ligado no céu e o que nós desligarmos aqui será desligado no céu essa é uma fala muito misteriosa para mim porque eu sempre achei que o céu ea terra não se confundiam e que quem manda no céu não somos nós então os meus atos como seguidor de cristo ligando ou desligando seja lá o que isso significa interferem no céu eu tenho ingerência sobre o céu esse é um bocado de poder você por exemplo ligaria e desligaria o porquê e porque a esse não é o seu entendimento sobre o texto então qual é o entendimento correto o que que o senhor jesus quis ensinar e ensinou quando declarou essas palavras aos seus discípulos será que só aqueles discípulos receberam essa autoridade porque autoridade né de ligar e desligar coisas nesse mundo que interferem diretamente no dia a dia e nos destinos celestes eu acho que vale a pena escutar os que os nossos sábios de plantão tem a dizer sobre esse texto porque seja o que for que ele signifique é com certeza algo grandioso para nós e para o reino dos céus está no ar o vejo um só um grande alegria que começamos mais essa edição do programa vejam só um oferecimento da academia teológica da graça de deus a grade tem presente para você que participa do programa é só votar na enquete todo dia o endereço eletrônico aparece na sua tela eu vejam só ponto com ponto br os nossos convidados de hoje são o pastor abrão moreira da igreja assembleia de deus ministério fonte de esperança paz e graça pastor abrão tudo bem com o senhor paz e graça reverendo éber prazer poder retornar ao programa revê-lo e dar nossa contribuição aqui aprender um pouco também o a igreja que o irmão é ministra o ministério fonte de esperança a igreja local do senhor onde fica na a igreja evangélica assembleia de deus ministério fonte esperança fica em itu precisamente na rua são pedro 237 vila são francisco no município de itu viajou cento e quantos quilômetros 110 eu acredito muito obrigado por por estar aqui prazer é meu poder estar aqui com o senhor abraço ao povo de itu eu tenho grandes amigos lá a família mal comes né um ósculo santo aí pra vocês do outro lado nós temos uma estreia o ministro da igreja batista em itaberaba aqui no na zona norte de são paulo na região da freguesia do ó pastor edivaldo rosa seja muito bem vindo pastor paz e graça uma alegria poder estar com o programa conhecê-lo pessoalmente junto com o pastor abraão onde fica a igreja que o senhor pastorei que na capital na freguesia do ó zona norte de são paulo itaberaba esquina com a joão paulo muito obrigado pela presença do senhor boa estreia seja muito bem vindo vamos ver a matéria que o nosso querido zeca preparou apresentando a fala esquisita do senhor jesus né pelo menos pra mim e o que será que ela significa vejam só hoje iremos estudar um trecho muito intrigante de uma conversa de jesus com seus discípulos o trecho está relatado no evangelho de mateus no capítulo 16 iremos estudar de maneira mais específico versículo 19 pois é ali que está a nossa dúvida de hoje o que jesus ensinou com o que ligares ou desligares na terra será ligado ou desligado no céu para entendermos essa difícil e porque não enigmática declaração de jesus precisamos entender primeiro o contexto desse texto para então tentarmos descobrir o objetivo do messias com essa fala vamos lá direto a leitura do versículo abra aí a sua bíblia em mateus capítulo 16 verso 19 dar-te-ei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus esta passagem é uma das que provocam tormentas nas interpretações do novo testamento sempre foi muito difícil enfocá-la com tranquilidade e sem preconceito porque é aqui que está o fundamento sobre o qual os católicos romanos apoiam a posição do papa e da igreja essa dificuldade acontece pois jesus afirma que edificará a igreja sobre uma pedra para os católicos essa pedra seria pedra para os protestantes a pedra seria afirmação feita por pedra que jesus é o cristo o filho do deus vivo bom mas tudo isso é um outro debate nossa questão fica num raro momento de tranquilidade com seus discípulos pois ali finalmente o mestre conseguiu reunir os seus companheiros e conversar de maneira bem particular com seus amigos depois da declaração de pedro jesus afirma que serão entregues as chaves do reino dos céus e aí na sequência vem a afirmação da nossa dúvida de hoje talvez a idéia principal defendida pela maioria dos teólogos é que o mestre deseja repassar os seus discípulos uma autoridade espiritual ou seja foi dada aos apóstolos uma autoridade para conduzirem os primeiros passos da igreja aqui na terra as divergências acontece sobre como funcionaria essa autoridade seria no mundo espiritual ou no mundo material seria possível a igreja desligar coisas no céu como por exemplo com relação à salvação ou autoridade seria para coisas aqui na terra como por exemplo disciplina de membros ou outros detalhes da operação da igreja aqui na terra dessa conversa de jesus com seus discípulos nasce um grande debate teológico que hoje aqui no vejam só iremos repercutir e tentar apresentar algumas ideias para chegarmos a uma conclusão sobre o assunto fique atento o nosso debate de hoje está apenas começando o tema de hoje mais uma vez explora uma fala do senhor jesus e eu eu gosto muito de temas que enfocam afirmações bíblicas porque toda a luz que nós pudermos jogar sobre um texto sagrado vai nos ajudar a viver e a servir melhor a deus viver melhor para o reino e a servir melhor a deus porque para isso que a bíblia foi escrita mas esse texto em particular eu nunca entendi o que jesus quis dizer com isso então nós convidamos aqui o pastor abrão moreira da igreja assembleia de deus ministério fontes de esperança pastor na sua primeira fala é o que é que jesus ensinou com esse ligar e desligar na terra tudo bem reverendo eber cristo traz uma lição e um ensinamento quando ele usa esse termo porque ali há umas correntes teológicas que diz que ali inicia-se a igreja do senhor e eu gostaria até de usar a isaías deixei aqui tem marcado para a gente discutir esse primeiro momento isaías 28 16 que o uma profecia messiânica era portanto assim diz o senhor jeová eis que eu assentei em si é uma pedra uma pedra já provada pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada aquele que crer não se apresse quando nós entendemos esse paramos para ler esse texto o senhor quer mostrar perfeitamente a abertura que ele dá da igreja ele está há um ano para encerrar seu ministério terreno vai inaugura a igreja nós podemos dizer a partir desse momento em que ele delega a pedro no versículo 19 isso deixou claro que é só repetir aqui e eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus o que o mestre quer com isso é mostrar a autoridade que está sobre ele delegando aos seus discípulos discípulos esses que se tornarão apóstolos que também irá passar essa autoridade para os demais conforme a igreja primitiva ia crescendo obviamente e ele também recebe a chave e eu interpreto aqui a chave da abertura no dia do pentecoste em atos capítulo 2 aquela abertura já para a igreja no mover do espírito pois o espírito inaugura ali o seu ministério o senhor Jesus encerra o seu ministério terreno inaugura-se do espírito e Pedro já convertido então ele dá sequência na abertura quando você vê esse texto eu vou te dar a chave chave lembra também essa autoridade lembra abertura lembra esclarecimento que começa naquele momento queria dizer especificamente para Pedro eu estou te dando autoridade para você desligar esse desligar e ligar não era apenas no aspecto proibir ou permitir mas no aspecto de ordenamento de regulação de organização porque a igreja constituída pelo senhor tem esse papel haja vista ela é um órgão vivo é um organismo vivo e cabe lembrar aqui também na minha visão que essa pedra que é o senhor Jesus e ele funda essa igreja a igreja dele na pessoa dele essa é a pedra muito embora quando o André vai apresentar Pedro para Cristo e Cristo muda o nome dele e o chama de Cefas que ele usa um termo no aramaico a gente vai conhecer depois o Petros tudo bem tu és pedra mas sobre essa pedra ele se vira para si tu és Petros podemos até chamá-lo de pedra mas eu quero lembrá-lo que sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja para tanto eu estou te dando autoridade essa autoridade e eu consigo entender que lá em Efésios 4 e 8 até quero fazer questão de lembrar essa linguagem paulina Efésios 4 e 8 deixa muito claro que quando ele delega para Pedro torna-se extensivo deixa eu só confirmar aqui nessa leitura que nós já conhecemos pelo que diz subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens se nós pararmos para entender essa linguagem que Pedro recebe a chave e a chave então ficaria só com ele mas Deus está dando uma chave para um mortal Deus está dando uma chave para uma pessoa limitada que vai morrer daqui a pouco e essa chave vai ficar onde então eu entendo que é extensiva essa autoridade chegou até nós e hoje nós ministros do evangelho temos essa autoridade de ligar e desligar no céu ok obrigado pastor também temos aqui o pastor Edivaldo Rosa ministro da igreja Batista em Itaberaba na zona norte de São Paulo na região do Freguesia do O que estreia hoje no programa vejam só pastor Edivaldo o senhor ouviu aí o pastor Pentecostal então quando a gente trabalha com textos bíblicos nós normalmente trazemos alguém de linha Pentecostal e alguém de linha histórica para comparar as posições como é que o senhor responde a mesma pergunta o que Jesus quis ensinar com essa coisa de ligar e desligar bem em primeiro lugar eu tenho uma certa dificuldade de isolar esse versículo do restante aqui até para a gente poder entender bem a questão de Jesus é saber o que as pessoas pensam a respeito dele então naquele período já existiam aqueles que achavam que João Batista tinha ressuscitado que Jeremias o espírito de Jeremias tinha baixado não é ou que havia o espírito profético contemporâneo naquele instante ou que Elias teria voltado dos mortos e todas essas compreensões estavam erradas segundo Jesus porque ele depois quer saber o que vocês os discípulos que estão ouvindo pensam a meu respeito quando Pedro responde que tu és o Cristo o filho do Deus vivo é que Jesus fala olha Pedro você finalmente entendeu e isso não veio de você é uma revelação que Deus deu a você isso veio do meu pai e a partir daí é que Jesus começa a falar olha ali todo mundo que tiver essa compreensão finalmente a meu respeito é essa pessoa que tem acesso ao reino dos céus e nosso entendimento é que Pedro quando Jesus passa essa autoridade a Pedro está dizendo todas as pessoas que tiveram essa mesma compreensão passarão a fazer parte do reino isso vai se vai acontecer como disse como disse o pastor Abrão começa no Pentecoste com seus discípulos mesmo os discípulos ali ainda imaginavam que o o reino que Jesus estava falando estava restrito ao povo de Israel pouco antes do Pentecoste eles perguntam quando restauras o reino a Israel suas compreensões ainda eram limitadas a respeito disso mas que essa universalidade dessa palavra dessa verdade de que Jesus é o Cristo o filho do Deus vivo é que é a chave para entrar no reino então ela passa pelos judeus pelos discípulos de Jesus alcança os samaritanos alcança através do próprio Pedro que vai pregar e ele que volta dizendo olha isso aconteceu eles também receberam o Espírito Santo de Deus então essa verdade não é só nossa é para eles também os discípulos de João o batista que não sabiam do batismo de arrependimento mas nem tinham ouvido falar a respeito do Espírito Santo ainda então que essa chave do reino é ter a compreensão correta da pessoa de Jesus Cristo naquele primeiro instante através da pessoa de Pedro isso ocorre nessa linha histórica nessa sequência e depois como foi dito com a ausência dos apóstolos que vão morrendo isso agora é a igreja que tem essa autoridade de levar essa mensagem para as pessoas tá bom daqui a pouco a gente vai inquirir os nossos convidados sobre várias questões ligadas a esse texto mas antes de inquiri-los eu inquiro você você aí de casa que vai responder a pergunta que está publicada no nosso site no vejonsó.com.br põe no ar seu diretor vamos lá nossas ações aqui na terra tem ligação com o mundo espiritual? quer dizer você pode controlar o mundo espiritual daqui? primeira resposta sim um influencia o outro o mundo espiritual influencia o mundo material e o mundo material influencia o mundo espiritual há uma profunda ligação entre eles segunda resposta não as coisas espirituais ficam à parte elas não estão ligadas a esse mundo por isso mesmo são coisas espirituais pertencem apenas ao mundo espiritual terceira resposta não sei ou não concordo com as formulações anteriores nenhuma das anteriores então você vota na enquete e você pode ganhar esse livro aqui o Manifesto Cristão do Século XXI tem o Manifesto Cristão do Século XX que foi feito pelo Dr. Francis Schaefer liderado por ele esse aqui não esse é do século XXI e é o nosso querido irmão Josimar Salum pastor brasileiro que mora nos Estados Unidos que redigiu juntamente com outros crentes um manifesto ou uma forma dos crentes se manifestarem nos desafios do século XXI como é que o mundo pode nos entender como discípulos de Jesus Cristo em pleno século XXI esse aqui vai ser o presente da Academia Teológica da Graça de Deus a grade pra quem estiver votando na enquete e for sorteado no final dessa edição aliás por falar em a grade anota o número dela pra você ligar amanhã no horário comercial 0 operadora 11 31 15 08 19 31 15 08 19 liga lá pra você saber como a grade pode ajudar você a servir melhor a Deus ainda esse segundo semestre tá estamos no comecinho dá pra você fazer isso estamos de volta com o programa Vejam Só agradecendo o carinho da sua audiência e querendo saber quem é você por isso existe o quadro Vejam Só quem assiste ao Vejam Só vai ter um sorteio bem legal agora em outubro então se você não mandou sua foto manda dá tempo o endereço eletrônico pra você mandar a sua foto é o facebook.com barra programa Vejam Só na informação com a foto deve vir o nome de todo mundo que aparece na foto se a pessoa que bateu a foto não está lá você põe o nome dela a cidade onde você mora e o estado tá bom é assim que você concorre nós vamos sortear ingressos pra família da foto sorteada lá pro Magic City que fica na periferia de São Paulo na grande São Paulo lá em Suzano é um lugar delicioso pra você passar o dia com a família vai ser no verão e você vai poder se divertir a vontade lá no Magic City lá em Suzano tá bom pra isso você tem que fazer a sua fotografia o sorteio vai ser agora em outubro tá primeira foto de hoje vem de São Gonçalo no Rio de Janeiro nós temos o Ivanildo e ai 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 essa foto tá errada a minha ficha diz Ivanildo Valéria Keila e Nicole e eu só tô vendo dois telespectadores e um convidado na foto e aí senhor Rafa o que o senhor tem a dizer em sua defesa ai 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 a próxima foto deixa eu ver a próxima foto põe no ar aqui diz Humberto Andréia e Guilherme pode ser mas agora já duvido de tudo vamos fazer o seguinte dona Angélica a senhora a senhora verifica e depois a gente põe as fotos no ar que e essa foto número um de quem que é né queira você acreditar ou não meu querido telespectador ou telespectadora eu tenho uma equipe de 52 pessoas trabalhando no programa Veja o Sol não podia acontecer esse tipo de erro tá bom ai 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 vamos lá nós temos hoje um texto bastante complicado do senhor Jesus que a gente tá tentando interpretar o pastor Abraão Moreira da Igreja Assembleia de Deus lá no Ministério Fondo de Esperança foi o primeiro que deu a a opinião a respeito do que significa essa fala né e o senhor mencionou que a fala tem a ver com autoridade é isso sim e com uma chave pra pra gente poder lidar com o céu pastor então nós aqui como discípulos de Jesus ou só aqueles lá daquela época podiam ou nós podemos ingerir no céu usando essa autoridade começou neles e continua em nós então essa autoridade que o senhor delega a Pedro para ser um dos apóstolos da igreja deu continuidade à igreja após o arrebatamento e na inauguração do ministério terreno do Espírito Santo quando ele a evolução do Espírito Santo se dá em atos dos apóstolos naquele dia do Pentecoste essa autoridade que Pedro recebe de ligar e desligar ele usa essa linguagem de dar a chave então fica muito claro pra nós hoje conforme eu eu tomei por base Efésios 4 que também ele deu dons aos homens esses dons quando a gente interpreta a palavra dom vai lembrar de presente ou de dádiva e essa dádiva nada mais é no aspecto do da questão em cerne aqui é autoridade porque não dá pra fazer a obra de Deus sem autoridade de delegar ou de tirar ou de pôr porque Deus nos dá essa autoridade porque uma vez que nós somos representantes do reino espiritual aqui na terra nós então fomos investidos dessa autoridade para tal então Pedro eu sou pedra e sobre a minha vida sobre a minha autoridade eu estou fundando agora a minha igreja mas eu quero te lembrar que eu estou te dando a chave esta chave que ele está te dando que ele deu a Pedro e é extensiva a nós porque essa autoridade está sobre as nossas vidas para administrarmos o reino então eu entendo perfeitamente que essa autoridade que o senhor deu a Pedro é extensiva em 2017 século 21 a todos quanto o temem o servem e tem essa essa conotação de servo do senhor de administrar a obra então não tenho dúvida de que você tem a autoridade não de ingerir mas de de participar junto com o senhor dessa administração espiritual ou do reino espiritual bom temos também o pastor Edivaldo Rosa da igreja Batista em Itaberaba na zona norte de São Paulo pastor Edivaldo é não sei se o senhor concorda com a fala do pastor Abraão se não concordar pode fazer a observação mas eu queria entender o seguinte como é que se expressa na prática essa autoridade que Jesus está dando em primeiro lugar a gente precisa entender o texto quando Jesus diz que quem vai edificar a igreja é ele a autoridade é dele também também quando Pedro vai em atos e participa desse trabalho vai estendendo essa salvação a mais povos a outras pessoas tornando universal a mensagem também a gente até diz que são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos continua sendo o senhor da igreja que vai trabalhando através da igreja a autoridade não está em Pedro a autoridade não está em nós nós somos instrumentos daquilo que Jesus quer realizar e ele mostra para Pedro que Pedro você finalmente entendeu essa verdade e esta verdade precisa ser passada para as outras pessoas hoje nós continuamos tendo autoridade ou somos instrumentos deste senhor que continua realizando a sua obra a igreja dele é o seu corpo vivo seu corpo concreto que se pode perceber no mundo e ele realiza a sua obra através da sua igreja então a autoridade não está em nós é do senhor da igreja e a igreja é o seu instrumento de levar essa mensagem às outras pessoas então a autoridade não é nossa não é nossa tá depois antes de inquirir o irmão Abraão de novo e o que na opinião do senhor é ligar e desligar exatamente a igreja é quem leva esta mensagem que liga as pessoas aos céus o que que é que liga as pessoas aos céus finalmente reconhecer que Jesus Cristo é o filho de Deus do Deus vivo eles precisam ter essa percepção clara de quem é Jesus se eles continuarem achando que Jesus é uma é Elias que voltou dos mortos é uma reencarnação de um profeta qualquer tipo de percepção errada de Jesus não leva para os céus é preciso ter a exata percepção de quem é Jesus Cristo ele é o único caminho verdade e vida ninguém chega ao pai se não for por ele assim como Paulo vai escrevendo aos corintios vai dizendo olha ninguém pode dizer que Jesus é o senhor se não for pelo Espírito Santo é preciso ter essa percepção quem tem que levar esta mensagem é a igreja de Jesus Cristo e sem esta chave sem esta consciência não é possível entrar no reino dos céus não se nasce de novo como Jesus disse para Nicodemos então pastor Abraão temos aqui um ponto o pastor Edivaldo disse que a autoridade não é nossa é de Jesus o senhor disse que a autoridade foi dada para os apóstolos e que segue até hoje conosco ok é fácil de compreender autoridade quando o senhor está no trânsito aparece um cidadão lá e estende as mãos e o senhor obedece para apresente a documentação etc por que o senhor faz isso porque aquela pessoa está investida de autoridade como o senhor sabe que ela está investida pela farda por vários elementos identifica que aquela pessoa tem autoridade para levantar a mão no meio do trânsito e parar o teu carro e você prestar todas as informações necessárias a autoridade que o Estado dá a uma pessoa que nós chamamos o agente de trânsito ou o guarda ou o policial para parar o trânsito policiar o trânsito etc eu uso esse exemplo para nós nós estamos no trânsito e esse trânsito no mundo espiritual e obviamente aqui no mundo terreno mas investido em uma autoridade espiritual o senhor nos investiu dessa autoridade quando você percebe a disciplina que Paulo vai administrar a um membro da igreja lá da cidade de Corinto é justamente essa autoridade que ele está investido para ligar e desligar essa autoridade que está sobre a vida dele para deixar com que a igreja fique extremamente organizada e a chave que ele tem em mãos para que foi delegada a Pedro e foi extensivo aos demais apóstolos e ele faz isso em 1 Coríntios capítulo 5 dizendo geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios como é a ver entre os gentios como é a ver que abuse da mulher de seu pai estáis inchados e nem ao menos vos entristecesse por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação quando Paulo começa a mostrar o erro dessa igreja a falha desse irmão e vai pedir que esse irmão seja colocado nas mãos de Satanás olha a expressão que Paulo está usando para administrar a igreja na autoridade que ele recebe uma autoridade disciplinar não uma autoridade para matar a ovelha para destruir a ovelha pelo contrário vamos desligar vamos desligar vamos desligar do reino espiritual porque ele pecou contra a santidade do senhor entregue na mão do diabo uma prova um período probatório até que ele demonstre arrependimento isso não está no texto sim mas você então o que Paulo está fazendo é desligando o cara não mas veja não precisa estar explicitamente mas se você está enfronhado no texto de forma implícita que é uma disciplina que ele está dizendo aqui ó deixa eu até releer para nós leia por gentileza estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação tirado veja ele está escrevendo uma carta para que a disciplina da igreja tenha sido levada a risco os próximos versículos por gentileza pastor o 3 eu na verdade ainda que ausente no corpo mas presente no espírito já determinei como se estivesse presente que o tal que o tal ato que o tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo juntos vós e o meu espírito pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo seja entregue a Satanás para destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus tá essas entrelinhas nós entendemos o que um ato disciplinar e essa disciplina é o desligar e o ligar ok numa visão a grosso modo precisa entregar para que a carne seja morta mas eu não quero matar o espírito eu não quero enviá-lo para o inferno pelo contrário eu quero que vocês levem a sério essa autoridade que nós recebemos para administrar o que? o reino foi nos dado autoridade sobre o reino não no reino para que o reino seja bem administrado aqui então por favor o que você desligar aqui eu vou desligar lá então pode desligar aí senhor porque eu estou desligando ele aqui o senhor concorda com isso pastor Eduardo? bem Jesus de fato deu autoridade aos seus discípulos quando ele separa os 72 discípulos ele diz eu lhes dou poder e autoridade então vocês vão expulsem demônios preguem entrem nas casas deem a paz pouco antes de subir aos céus ele também diz lá em Mateus é me dado todo poder e autoridade portanto vão e façam discípulos de todas as nações eis que eu estarei convosco todos os dias pouco antes da sua ascensão ele chama os discípulos e diz olha vocês vão receber o Espírito Santo e vão receber o poder ou a virtude em algumas versões e vão ser minhas testemunhas então a autoridade que nós recebemos ou que da qual nós somos investidos entendia a figura que o pastor Abrão usou é que nós somos usados por Cristo para fazer esta ligação a salvação das pessoas esta administração posterior na igreja não creio que Jesus está falando como Paulo ele vai usar a mesma expressão um pouco para frente no capítulo 18 quando ele novamente usa a expressão igreja para falar sobre a disciplina na igreja você procura um irmão que está em falta se você ganhá-lo para por aí se não leva testemunhas até levar a igreja e finalmente desligar eis que eu estou onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome neste ambiente de disciplina aí Jesus está porque Jesus está administrando isso através da igreja é preciso entender isso então pelo que eu estou entendendo da sua fala o senhor discorda do pastor Abraão nessa questão quando Paulo desliga lá o membro da igreja de Corinto ele não está usando o ensinamento de Jesus que estamos discutindo hoje não não porque o ensino de Jesus tem a ver com salvação mas o que que eu desligar na fala de Jesus então é você definir quem está no reino e quem não está nós é que definimos isso? a igreja como assim? a igreja se reúne ela prega o evangelho e quem recusa a sua mensagem não está no reino mas é a igreja que define isso? a igreja não é a igreja institucional é o corpo de Cristo que está para além da instituição muita coisa que acontece no âmbito da instituição não tem a ver exatamente com a vontade de Deus então tá o que ligares é a pregação do evangelho sim porque Pedro liga quem? ele universaliza o evangelho ele não é só para os judeus nesse ponto vocês dois concordam que eu sei sim Pedro não o ligares na terra tem a ver com a pregação do evangelho ok inclusive vocês dois escreveram para mim dizendo que em Atos 2 depois em Samaria e depois em Atos 10 lá na casa de Cornélio Pedro é a chave que vai abrindo o evangelho para todo mundo então ligar tá fácil o que eu tenho dificuldade é eu desligar porque Jesus fala você vai ligar e vai desligar então não sei pastor como é que fica essa história do desligar porque se o desligar é o que você ligar tá ligado quem não aderir tá desligado é isso que Jesus tá falando? quem não o reconhecer como o Cristo o Filho do Deus vivo mas aí é a própria pessoa que se desliga e não o apóstolo que desliga ninguém mas o apóstolo não tem que desligar ninguém mas o Jesus mandou mas não não mandou? não pastor Abraão Jesus mandou ou não mandou? que eu já vou desligar um monte de dinheiro deixa comigo explica direito aí vai a fala do Senhor Jesus quando ele dá a chave desligar e ligar a interpretação do texto que nós podemos ter aqui é muito muito prático e muito claro pra nós é na ordem primeiro da salvação ligar e desligar que o pastor Edivaldo ele coloca né ficou claro isso mas também vai além da salvação porque a igreja do Senhor constituída em Cristo e por Cristo não fica apenas no mérito da evangelização aí entrará outros tópicos que será discipulado e apacentamento que as duas coisas conversam é o mesmo tom por quê? o desligar no reino espiritual se dá na autoridade pastoral que está ali como líder para apacentar representando o reino de Deus e o Senhor delegando essa e levou cativo o cativeiro deu dons aos homens e quando nós olhamos Paulo usando essa linguagem deu dons aos homens ele deixa muito claro duas coisas a igreja de Éfeso passava por dificuldades naquele momento nós sabemos perfeitamente a cultura grega que tinha que já tinha sua influência em toda aquela região a deusa Diana de que os os Efésios cultuavam junto com a sua sacerdotisa razão pela qual Paulo dá uma luz dá um holofote maior nessa carta aos irmãos Efésios aos irmãos de Éfeso no aspecto de que a autoridade que está sobrevindo de Paulo no desligar não é apenas no disciplinar mas no espiritual veja por que porque o próprio Senhor Jesus quando disse para Judas e eu vou agora polemizar mais ainda ele está na Santa Ceia ele entrega o bocado o pão para Judas e o que você tem que fazer faça logo se nós analisarmos que Judas estava ali já com o Diabo e aquele que tem o Diabo está na mesa ele estava com o Diabo mas ele está na mesa da Santa Ceia o desligar no mundo espiritual que é o próprio Senhor que está na mesa mas uma figura para nós hoje participar da Santa Ceia você ensina os seus membros a participar da Santa Ceia de que maneira Bom, a Santa Ceia tem uma conotação de reverência porque o apóstolo Paulo nos ensinou que nós devemos praticar a Santa Ceia lembrando da morte do Senhor até que ele venha o desligar aqui está na autoridade pastoral de que o membro que peque ou que o membro que está indisciplinado fique desligado da comunhão da igreja e essa linguagem bem no original do grego a coinonia que ele perde o que é comum a coinonia a comunhão leve ele a essa reflexão porque o que come para a sua própria condenação só uma perguntinha para o Senhor então quando o crente é disciplinado nesse sentido ele é desligado da comunhão qual o efeito disso no céu ele é desligado no céu também aí nós assembleianos eu vou falar pelos assembleianos aí nós assembleianos nós temos duas práticas não sei se eu posso usar esse termo semidesligar e desligar porque existe a suspensão da comunhão e a exclusão da comunhão a luz do que o Senhor está defendendo na Bíblia nessa fala de Jesus quando o pastor desliga alguém da comunhão essa pessoa é desligada no céu também no reino espiritual ele perde a cobertura espiritual ela está desligada não há cobertura o Senhor concorda? como eu disse Jesus usa a expressão igreja aqui em Mateus 16 e no capítulo 18 no capítulo 18 ele é mais enfático quando ele diz que se essa pessoa que tem sido buscada pela igreja de diversos momentos e ela se recusa a ouvir a igreja a igreja deve considerá-lo como pagão e publicano como alguém que não faz parte dela na realidade a igreja não está determinando quem vai e quem não vai ela só está reconhecendo o que essa pessoa é essa pessoa que é reconhecida como gente publicana isso no capítulo 16 18 mas no 16 quando Jesus fala o que ligar está ligado vou ligar lá em cima o que você desligar aqui embaixo eu vou desligar lá em cima você vai reconhecer você não tem autoridade de determinar que uma pessoa vai ser ligada e desligada você reconhece que ela se ligou porque ela finalmente reconheceu que Jesus é o Cristo filho do Deus vivo ou você reconhece que ela está desligada porque ela não vive mas Jesus não está falando em reconhecer ele está falando assim nós temos uma pedra você é apelidado de Pedro nós temos uma pedra aí essa é outra discussão quem que é a pedra Pedro vai dizer na primeira epístola que a pedra é Cristo então essa história de que os católicos falam que Jesus disse que Pedro é a pedra então leiam primeiro a Pedro a primeira carta escrita pelo primeiro Papa de vocês ele Pedro vai dizer que a pedra é Cristo então tá não tem discussão agora a discussão vem quando Jesus fala assim e eu vou dar a você as chaves do reino que você ligar está ligado que você desligar está desligado ele não está falando de reconhecimento pastor ele está falando de ações de Pedro e dos seus comandados exatamente ações nas quais eles foram os instrumentos do espírito a gente não está abrandando muito essa fala de Jesus eu creio que a gente às vezes se super valoriza o ser humano quando diz que ele que reconhece eu não creio que o pastor tem autoridade para fazer isso o pastor Abraão disse que tem não vejo essa autoridade você tem que brigar aí não comigo não creio que a autoridade esteja na pessoa mas na igreja no corpo por isso que na assembleia de disciplina da igreja batista vocês desligam também não desligam então mas às vezes nós desligamos por ausência isso é rol de menos o rebelde o rebelde está dizendo que ele não crê que Jesus é o seu senhor ele não quer a autoridade do senhor Jesus na sua vida ele é rebelde se eu for membro da sua igreja lá e começar sei lá o que eu posso fazer de errado matar não também não motivo para desligar dá um motivo para ele desligar se eu começar sei lá jogar no bicho se eu vir o banqueiro do jogo do bicho vocês vão me desligar não vão provavelmente então ué mas você está desligando eu estou frequentando lá aqui na terra isso não significa um desligamento desse momento esse desligamento administrativo não significa que essa pessoa deixou de ser crente de estar no céu ela pode passar por um momento de então o que que é é isso que é onde eu quero chegar exatamente o que o senhor falou o que é desligar na terra que eu vou desligar no céu por exemplo o apóstolo Paulo fala que ele teve alguns companheiros que ele entregou demas amou o presente século Alexandre Latoeiro que lhe causou muitos males ele simplesmente entregou essas pessoas a satanás a satanás ele era bonzinho então mas ele reconhece o que essas pessoas a busca dessas pessoas que elas vão que o que elas desejam está se frutificando não é ele que falou assim ó a partir de hoje você não é estou te entregando porque você quer essas coisas tá bom no próximo bloco nós vamos discutir exatamente essa questão da autoridade o pastor tem ou a igreja não o pastor representando a igreja tem ou não tem autoridade para desligar alguém você vai assistir agora uma dica de como poder acessar os vídeos do Veja o Só no Youtube vai lá Perdeu seu programa favorito agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit acesse o Youtube e se inscreva canal Hit TV a TV que faz a diferença cada vez mais perto de você muito bem agora sim nós vamos apresentar o Vejam Só quem assistiu Vejam Só foram feitas as pesquisas todas acessamos o nosso computador da NASA que nós temos a nossa produção e descobrimos o que aconteceu põe no ar aí a primeira foto de novo por favor dona Angélica ó essa foto é de fato do Ivanildo e da Valéria a Keila e a Nicole segundo o Ivanildo assistem ao Vejam Só também mas não estão na foto porque papai e mamãe são muito vaidosos e não quiseram deixar espaço pra Keila e pra Nicole eles são lá de São Gonçalo no Rio de Janeiro a família é de quatro os quatro assistem ao programa mas só o papai e a mamãe que assistem que estão na foto tá bom? a segunda foto vem de Indaiatuba no interior de São Paulo e a família formada pelo Humberto pela Andréia e pelo Guilherme né? então ósculo santo aí pra você Humberto com a Andréia e um abração aí pro Guilherme da Próspera Indaiatuba aqui no interior de São Paulo onde eu tenho vários familiares vamos pra Bahia agora estamos em Alagoinhas na Bahia e ao Laércio e a Alice que ali moram e assistem juntos ao programa né? discutindo aí quem sabe um de um lado outro do outro né? das discussões voltamos pro interior de São Paulo em Itapura nós temos a Patrícia o marido dela que é o Giovanni e o filho o Elias né? Giovanni não o Elias o Giovanni e a Patrícia ali atrás assistindo ao programa Deus abençoe vocês não sei onde fiquei Itapura mas é no interior de São Paulo um ósculo santo pra todo mundo aí e a última foto vem do Rio de Janeiro de Cascadura lá no Rio nós temos o Birajara Rosa Chaves quem fez a foto com o Birajara foi a Andréia e se a foto dele for a sorteada Andréia também ganha os ingressos pro Magic City tá bom? Deus abençoe vocês obrigado pela audiência o nosso repórter foi a Crentolândia com esse texto complicado vamos ver o que que os entrevistados disseram pra ele vamos lá o que Jesus quis ensinar com aquele texto que tá lá em Mateus que ele fala o que ligares na terra será ligado no céu o que desligares na terra será desligado dos céus o que você imagina que Jesus quis ensinar com isso? tá Jesus ele tinha muitas parábolas né? pra falar com as pessoas acho que pra fazê-las entenderem realmente o que ele queria dizer e a gente sabe que não cai em uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus então eu acredito que igual a gente faz na oração do Pai Nosso né? que o teu reino venha então acho que a vontade de Deus é que a gente estabeleça o reino dele e a vontade dele que já é feita no céu aqui na terra então que a gente possa se ligar nas coisas do alto pra fazer aqui na terra também ele quis ensinar que se nós tivermos fé tudo que nós pedimos a Deus em nome dele isso vai acontecer né? vai estar ligado no céu aquilo que a gente fizer aqui na terra mas fazer com fé né? porque sem fé é impossível agradar a Deus é também mais um poder assim que Jesus deixou para a igreja né? para aqueles que que acreditam que crê né? então todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como o Senhor salvador da sua vida ele delega esse poder você tá entendendo? às vezes vamos supor de uma pessoa se reconciliar vim para a igreja aí a pessoa que vai orar vai te ligar no corpo de Cristo por exemplo né? essa pessoa acho que tem o poder de ligar aquela pessoa no corpo então o poder que Jesus dá né? para a igreja isso é para a igreja né? então devido às autoridades eclesiásticas tem esse esse poder de fazer isso esse né? essa ação eu entendo isso mais como fé né? se você liga na terra se você acredita eu acredito que o céu corresponde com aquilo que você crê eu acredito que é isso o texto é complicado viu só? ninguém repetiu resposta lá bem bem esquisito então vamos lá vamos nos concentrar sobre a autoridade para desligar né? ok ô pastor Abraão explica aí se eu for lá na Assembleia de Deus e virar bicheiro eu vou ser desligado? sim é uma prática primeiro ilícita mesmo que eu dê o dízimo mesmo porque nós nem iríamos aceitar sabendo a origem né? só aceitaremos se não soubermos a origem sabendo não aceitaremos então o senhor será desligado porque nós temos essa autoridade no mundo espiritual quando o senhor disse o que você ligar aqui será ligado lá como que se liga alguém na igreja pelo menos na Assembleia de Deus a pessoa aceita Jesus é discipulado desce as águas batismais e torna-se membro enquanto ele não se torna membro enquanto ele não desce as águas batismais ele não é membro ele é congregado tem essa qualidade dentro das Assembleias de Deus que outras denominações não usam a prática da Assembleia de Deus de ter um congregado e ter um membro um membro é que esse membro do corpo de Cristo que é o reino então você vai ligar aqui ok estou ligando aqui eu também recebo autoridade espiritual para desligar essa pessoa por exemplo esse exemplo que o senhor deu ou outro ex-drúxulo que for essa pessoa será desligada do rol de membro se está desligado do rol de membro da denominação mundo físico aqui embaixo será desligado eu entendo será desligado no mundo espiritual primeiro porque perde a comunhão não vai mais ceiar e aquele que não comer da minha carne não beber do meu sangue não tem parte no meu reino não tem parte comigo então está desligado aí ok estou desligando aqui em cima abre o livro da vida aí risca aí passa um corretivo aí aquela pessoa depois vai se arrepender ah eu me arrependo o senhor me perdoe o pastor recebe ele na igreja passa o período probatório se for o caso e coloca em comunhão estou ligando de novo aqui senhor senhor está ligado ok estou ligando aqui abre o livro da vida aí escreve de novo aí ignora o corretivo escreve o nome dele de volta então está ligado essa 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 linguagem figurada até certo ponto figurada de Cristo Pedro usa a chave liga e desliga e dando extensão isso aí em 2001 século 21 para nós eu entendo dessa forma pastor Edival lembrando aqui de duas ocasiões em que Pedro quando confronta Ananias e Safira ele confronta olha os atos de vocês ele não determina desligamento dele só reconhece que os atos dele vai levá-los à ruína no caso de Simão também o mágico também Pedro mais uma vez reconhece ainda exorta o arrependimento então a nossa autoridade é de pregar e reconhecer aqueles que aceitam ou aqueles que não aceitam como Jesus no caso de Zaqueu ele determina claramente olha hoje houve salvação nessa casa então que a igreja de Jesus vai dando este aval para quem é arrependido essa dinâmica da igreja essa questão administrativa que liga e desliga você deu um exemplo extremo aqui mas já houve situações em que existia um desligamento sumário e que hoje a gente já não desliga mais antigamente a pessoa se divorciava desligava os dois não importa quem tivesse errado não é? hoje você encontra o divórcio passou a ser uma coisa muito um pecado se eu posso chamar dessa maneira muito mais abrandado e essas pessoas que foram desligadas por um período e e não e que hoje a gente não desligaria o que acontece com elas não é? o desligamento aí é uma coisa muito mais séria e que não é determinado por nós a gente simplesmente reconhece as decisões humanas e aquilo que Deus está permitindo acontecer na vida dessas pessoas então creio que se não me falha a memória Spurgeon inclusive se desligou da denominação Batista lá em Londres num período se afastou andou um pouco só o que acontece com essa pessoa? não creio que seja essa que Jesus esteja falando disso mas esteja falando de salvação de relacionamento com Deus e que a igreja não ela pode ter autoridade de repreender as pessoas de mostrar os erros que elas estão cometendo como Pedro fez com Simão com Ananias e Safira no ambiente da igreja mas não determinar que esta pessoa você a partir de agora deixou de ter a salvação até porque aí a gente teria entrado em um outro tema complicado se a pessoa perde ou não a salvação se algum pecado é capaz de tirar-lhe a salvação mas fala pastor mas a Assembleia de Deus não nega a salvação para ninguém nem tampouco tem autoridade de dizer que você perdeu a salvação o desligar é simplesmente mostrar que no mundo espiritual Ananias estava sendo desligado por Pedro estou te desligando agora porque você mentiu para Deus não mentiu para o pastor Pedro então subjetivamente ele está sendo desligado porque você mentiu para Deus e caiu o que aconteceu mulher? aqueles que carregam os pés daqueles que carregaram o teu marido está aqui e vai carregar o teu corpo também morre é um desligar isso é um desligamento radical totalmente desligou tudo porque ela resolveu mentir para Deus então o pecado foi numa esfera totalmente espiritual que no administrativo Pedro só deu a sentença só prolatou a sentença já que o senhor havia dado sobre aquele casal agora veja lá na tua igreja tem um código de disciplina não é isso? sim esse código de disciplina quando o senhor disciplina um casal não significa que nós estamos dizendo acabou a salvação para você você está dizendo que está desligado do reino espiritual até que demonstre arrependimento e religue aí não concordo porque assim pelo menos eu tenho dúvida se o ligar é receber sim por que o desligar não é despedir? porque o ligar é reconhecer Cristo que é o ponto de partida eu reconheço o Cristo está ligado no corpo passou pelo batismo aquele que crer foi batizado será salvo mas aí é a pessoa que está se ligando não, não, não eu só quero concluir meu raciocínio é o seguinte isso é ligar ok a pessoa agora faz parte do corpo de Cristo porque ele conheceu o senhor Jesus Cristo e o desligar ela passa a desobedecer os mandamentos bíblicos e se está em desobediência aí a igreja vai lá e desliga disciplina essa disciplina administrativa tem uma força no mundo espiritual o que fazemos aqui na terra interfere no mundo espiritual nesse aspecto sim o senhor concorda que interfere? mais uma vez eu quero reiterar que nós reconhecemos o que acontece tá a gente quando esse desligar significa que esta pessoa talvez talvez não quero afirmar que ela nunca foi ligada o que a igreja está fazendo é reconhecer que você é desligado e você é ligado você que Ananisa e Safira nunca foram ligados simão simão andou com os discípulos foi batizado então pastor a igreja batista e o senhor que eu sei muito bem sempre são bastante afinados com a literalidade das escrituras vocês creem na bíblia e o que Jesus está dizendo é o que você ligar e o que você Pedro desligar eu vou fazer igual no céu a fala do irmão me soa como assim a igreja olha para o céu e fala ah Jesus ligou lá então vamos ligar aqui ah Jesus desligou lá vamos desligar aqui é o contrário a igreja é Jesus é o Jesus visível é o corpo dele então a igreja reconhece porque é ele que está fazendo através do seu corpo a gente precisa compreender isso por isso que não existe autoridade em nós quem vai edificar a igreja é Jesus através dos discípulos se Pedro você aqui é esta é a minha presença visível no mundo então quando você definir assim que olha está ligado está ligado quando você definir que está desligado está desligado você está reconhecendo o que está acontecendo não é uma autoridade que eu defino determino a coisa sobre a vida das pessoas então nós temos aqui duas posições bem diferentes o pastor Abraão entende que nós temos autoridade e o pastor Edivaldo diz que nós reconhecemos a autoridade de Cristo ok vocês não precisam concordar um com o outro aliás não pode vocês tem que ficar brigando aí depois o telespectador tira a conclusão dele agora eu quero fazer outra pergunta se a pedra é Cristo e todos nós concordamos que a pedra é Cristo não tem nada a ver com Pedro por que que as chaves do reino foram entregues aos discípulos por que isso me faz lembrar de Isaías 22 e 22 e eu quero até fazer questão de ler esse texto para nós aqui nesse momento para responder essa pergunta do senhor profeta Isaías 22 e 22 diz assim uma linguagem que todos nós conhecemos quem tem essa chave ele e a quem e aqui tem uma profecia clara quando a gente faz um paralelo com o Apocalipse 3 ele tem a chave da casa de Davi ele abre ninguém fecha fecha ninguém abre o senhor pode repetir a pergunta por favor a pergunta é se Jesus é a pedra ah sim porque deu a chave porque ele deu a chave porque ele está distribuindo o reino aqui na terra e ele vai se ausentar fisicamente então ele traz uma chave no mundo do mundo espiritual para atuar no mundo terreno físico com resultados espirituais você liga no mundo terreno e liga no mundo espiritual você desliga no espiritual e desliga no terreno eu te dou a chave quando Isaías profetiza isso precisamente em uma linguagem clara e porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro não sobre a sua mão no ombro então Cristo leva sobre os ombros até o Calvário toda essa essa pujança de força para a abertura agora Pedro tem um detalhe eu estou te dando a chave por que ele dá para Pedro porque a igreja do Senhor o corpo místico de Cristo vai ser constituída aqui na terra e precisa de uma chave e essa chave vai ser aberta essa chave vai ser utilizada para aberturas espirituais que eu entendo perfeitamente no mundo espiritual Deus delegando autoridade para que você possa sair desse mundo e morar no céu de que maneira fazendo parte do reino de outra forma você não tem entrada a esse reino pastor por que que Jesus entrega as chaves a Pedro um pouco antes ali no capítulo 15 naquele encontro com a mulher Ciro Fenícia próprio Jesus afirma que olha eu fui enviado as ovelhas da casa de Israel então eu não vou as ovelhas perdidas de Israel então o trabalho de Jesus o ministério de Jesus terreno se concentrou entre os judeus por isso que nós estamos falando desde o início que a chave para o reino é o conhecimento de Cristo Cristo concentrou seu ministério em Israel agora cabia aos discípulos ir por todo o mundo fazer discípulos levar este evangelho a todas as nações o que vai acontecendo ali em Atos por isso que ele precisava passar essa tarefa de continuar pregando para os discípulos Paulo quando escreveu os Colossenses diz inclusive que eu agora sofro o resto das aflições de Cristo pela sua igreja não são aflições salvíficas mas são aflições ministeriais a igreja Cristo continua atuando através da igreja e onde a igreja vai, vai levando o reino e abrindo as portas do reino para estas pessoas que lá estão bom retornando ao tema o texto base Mateus 16, 19 Jesus está falando com Pedro certo? certo com Pedro inclusive ele dá o nome né? perfeitamente Pedro está falando com Pedro vou dar a você as chaves certo muito bem nós conhecemos a interpretação católica romana da sucessão apostólica é Pedro recebe as chaves não foram os doze sim por que que nós evangélicos não cremos na sucessão apostólica só porque os católicos creem? não porque eles na verdade eles invertem a autoridade eles acham agora você vai concordar com o pastor Edival? não estou concordando no sentido de que Pedro é o Papa não não é isso mas ele recebeu a chave foi Pedro que recebeu a chave eu estou dizendo que os católicos romanos eles delegam toda a autoridade tornando Pedro o Papa sim e aí tem que ter uma sucessão a chave vai passando nós não cremos nisso nós não cremos na sucessão da chave porque ele levou o cativo o cativeiro deu dons aos homens não ao homem ao homem de escala sucessiva mas ministerialmente e de autoridade ministerial então o que você vai entender o que o senhor queria dizer com isso que o senhor tem a chave que eu tenho a chave que o pastor Edival tem a chave então Pedro fez cópia das chaves e distribuiu para todos os crentes na verdade Deus fez a cópia e foi distribuindo até hoje ele está distribuindo a chave porque Pedro todo crente tem a chave? todo representante do reino de Deus tem a chave e quem são os representantes? são os líderes são os pastores que estão lá representando o reino de Deus para apacentar esse rebanho então ele recebe nessa ingressão do corpo de Cristo na formação do corpo de Cristo vidas almas que vão agregar ao reino tanto que o pastor Edivaldo disse que ele ele veio para os judeus certo mas ele disse o que? mas há outras ovelhas que eu quero agregar nesse reino eu estou com muito pouco tempo pastor Edivaldo o senhor concorda com a fala do pastor Abraão? os líderes é que tem a chave? não é a igreja dentro da igreja existem líderes mas todo crente tem esta autoridade o Espírito foi dado a todo discípulo de Jesus para ser testemunha de Jesus e a partir deste momento quando você prega Jesus e a pessoa tem esta compreensão este encontro existencial com Cristo ele entrou no reino foi batizado aí todo crente então liga e desliga? todo crente tem poder de ligar e desligar? nesse sentido que eu estou explicando sim mas o sentido da palavra é abrangente não é apenas numa conotação de ser membro mas é administração se você lembra que Jesus escolheu doze apóstolos doze discípulos ele chamou para o reino quando liga para o reino daí vai dar a sequência de Pedro quando liga para o reino liga no reino de Deus qualquer pessoa que que crer vai entrar para o reino vai ser batizado e quando ela será desligada numa visão batista quando ela recusar é que a gente está tentando trazer esse ligar e desligar para uma questão administrativa e a igreja está para além da igreja institucional essa é a questão por exemplo até isso ficou claro eu conheço ela como igreja absoluta nunca foi batizado nunca tomou ceia e entrou no reino porque ele creu que o senhor tem o reino o senhor é o senhor do reino ele creu então existem pessoas que podem estar ligadas sem estar inclusive ligada à igreja institucional não tiveram condição de fazer isso e existem pessoas que podem estar na igreja institucional que jamais foram ligadas como Ananise Safira faziam parte da igreja Simão também mas quando ele pergunta por que que Pedro o ser humano recebe a chave então o senhor percebe que vai além da administrativa para ele ser um instrumento que livro de atos registra olha foi Pedro que posso dar uma lida rápida aquilo que ele acabou o nosso tempo mas é aquilo que eu falei ele prega em Pentecostes dando início à igreja depois ele prega em Samaria e depois em Cornélio isso capítulo 10 bom vamos lá nós tivemos aqui o pastor Abrão Moreira da igreja Assembleia de Deus Ministério Fonte de Esperança e o pastor Edivaldo Rosa da igreja Batista Itaberaba aqui na Zona Norte de São Paulo o contato desses dois irmãos está no site do programa vejamsal.com.br você pode acessá-los mandar suas dúvidas fazer convites para palestras etc eles estão à sua disposição vamos ver quem vai ganhar o brinde da grade a Vanessa Molina lá de Florianópolis linda cidade lá de Santa Catarina a gente se encontra no próximo vejam só Deus abençoe a gente se encontra Legenda por Sônia Ruberti